Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem